A vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia 6 de junho. Mariana, por que houve esta prorrogação novamente? A vacina foi prorrogada porque nós não atingimos a meta. Atingimos 61,6% da meta, que seria 80%. Então ainda tem muita gente para procurar. Idosos a gente vacinou só 50%, gestantes também têm uma procura baixa. Então é importante ainda essa população que não procurou procurar os postos de saúde. Existe a possibilidade disso acontecer novamente? Sim, o estado costuma prorrogar enquanto os municípios e até o próprio estado não atinge os 80%. Somente os postos de saúde estão vacinando essas pessoas? Isso, todos os postos do município, os 29 postos, têm a vacina e funcionam das 7h30 às 3h30 todos os dias. É necessário que a população leve alguma documentação? É importante levar a carteirinha de vacina quem tem, mas quem não tem não se preocupe que também a unidade vai dar um comprovante. O importante é se imunizar. Para quem tiver alguma dúvida, existe algum telefone para contato? Pode procurar a própria unidade de saúde para se orientar ou ligar aqui na vigilância no 3336-5445. Muito obrigada.